Como a gente que mora em grandes idades, pensa muito na segurança, e aí é importante a câmera. Ninguém fala não, não põe câmera, pelo contrário, a maior parte dos processadores. Coloca a câmera, que legal, hein? Vira pra dentro do meu jardim. Vira nesse nível já a coisa. Jesus Nael, as câmeras viraram um Big Brother, na rua, onde quer que você entre, onde quer que você esteja, você está sendo vigiado. E tem lá seu lado bom hoje em dia, o que antigamente podia ser pernicioso, hoje pra nós é um negócio muito interessante. Eu sou favorável. Mas, dentro da empresa, as pessoas trabalhando, há limites? Júlio, com certeza, tem limites, né? Mas, o bom senso do empregador é fundamental. Na área de produção, normal, você pode colocar a câmera normalmente. O que é proibido e aí é relação de consenso mesmo. Não pode ser colocado nos banheiros, nos vestiários, né? São locais que, via de regra, pra qualquer um, é notório que não seria legal, né? Exatamente. Mas, mesmo assim, tem algum empregador que, às vezes, abusa. E aí, quando esse cara abusa, e eu concordo que é um abuso, precisa ser tentador, mas o que acontece? Dependendo da situação, pode até ser um crime. Ele tem que ser, por exemplo, pro empregado, ele vai pedir um dano moral, alguma coisa. Mas, tem que ver se não acontece algum tipo de assédio numa situação dessa. É bem perigoso. O importante é o empregador colocar câmeras, e eu acho que tem que ter também, exatamente, pra segurança de todo mundo, e até pra monitorar exatamente como que tá acontecendo, tá desenrolando a produção da sua empresa, né? Nas áreas comuns, onde acontecem o trabalho, e até, às vezes, onde acontece um lanche, um refeitório, é normal, aí não tem problema. Numa saída do vestiário, já poderia. Numa saída de banheiro, poderia. Pode. Na saída, vamos supor, porque aí tem o corredor. Então, no corredor, você pode ter uma câmera no corredor, onde é a porta, a entrada, né? Ok. Os armários também, se os armários não ficam na área onde a pessoa se troca, tudo. Os armários, simplesmente, de guardas de equipamento. É, normal. Jalecos e coisas assim. Exatamente, pode acontecer. Agora, não pode no local onde a pessoa vai lá pra fazer a troca da roupa, né? Sim. Aí, jamais. Um banho também pensar. Jamais. Isso daí, totalmente, aí... Antiético e amoral. É. Sobra de gentil. Prazer dos bons costumes tocares, né? Agora, do ponto de vista das provas, essas câmeras esparramadas, que a gente sabe que câmeras existem, só existem pelas desconfianças. Câmera não existe por outra razão. Ou se desconfia de um roubo, ou se desconfia de uma honestidade. Ela tá lá por desconfiança. Não tá lá porque eu acho bonito ver TV. Do ponto de vista das provas, são válidas provas capturadas a partir das câmeras? São válidas, com certeza. Mesmo porque se ela... O empregado está ali trabalhando. Então, aquela hora, o empregador comprou aquela hora dele. Ele tem que disponibilizar pro trabalho. E o empregador tem que controlar. Uma das funções do empregador é controlar. Então, pra segurança até dos outros funcionários, dos outros empregados. Então, é válido. A prova é válida e é utilizada muitas vezes na justiça do trabalho, na justiça comum. Com certeza, são válidas. Tá. E agora, vamos imaginar, principalmente em caixas de supermercado, também nada de especial ali colocado. Não, nada de especial. Até já me questionaram. Ah, a câmera pode filmar o computador que o empregado tá trabalhando? Sim, porque o computador é uma ferramenta do empregador. Bem lembrado, eu não ia fazer a sua pergunta. O empregador tá fornecendo aquele material pra ele utilizar durante o trabalho. Volta de novo pra tecnologia da informação, pra segurança de tecnologia da informação. Hoje em dia existem softwares que gravam até a tela do computador, dentro do computador. Então, se o computador é pro trabalho, o empregador pode tranquilamente fazer toda a monitoração. Então, é uma coisa de tecnologia, de hardware, de software, que acontece. Sem contar que a gente vai aproveitar pra pegar os gaiatos dos joalhos de WhatsApp. Estamos tudo numa tacada só. A pessoa que abusa, como a gente conversou já, aí tá fácil de demonstrar. É só fazer o cálculo depois. Portanto,miação já tem? Mas cuidado o sim. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchauis. Tchau,alandra.